Alô, Marisa É, eu tô aqui no sítio Dos amigos, descansando um pouco Tô falando do fixo Mas Marisa, não tá dando mais Sim, essa denúncia De que a Oi teria gastado um milhão Numa antena só pra nossa família ter sinal de celular Essa imprensa golpista Não dá sossego Ué, o Instituto Lula respondeu Que eu jamais poderia ter sido beneficiado Porque eu não uso celular Marisa Tem argumento melhor? Então fica quieto e me ouve Não, eu vivo sem celular perfeitamente Não vou usar celular A imprensa não vai ter o prazer de me fotografar com celular Mas Marisa, não tá dando mais Força, como assim? Não, eu tô forte, eu tô ótimo Não tá dando mais, é o fio Quando vê, traz um cabo de 300 metros Que o fixo não tá chegando nem na piscina Marisa Não, pode trazer o cabo Não vai te prejudicar Dá pra enrolar É imprensa não enrolar o cabo, Marisa Não vai te ajudar Mas vai te ajudar